Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no Japarral Sushi Bar, com uma das melhores gastronomias japonesas da cidade. Gente, aqui você encontra desde sushi, sashimi, pratos quentes, até aqueles mais especiais para o seu paladar. Estou aqui com os chefes Anderson e Marcelo, eles vão contar um pouquinho pra gente de qual é o prato do Japarral para o deguste. Vamos lá? Agora vamos começar a montagem do nosso prato. Estou aqui com o Marcelo, ele vai fazer a primeira peça. Conta pra gente o que o Japarral preparou para o deguste. Bom, nós preparamos uma variação de peças, assim, peças mais ocidentalizadas, né? Uma coisa para agradar a todos e nós vamos mostrar um pouquinho disso para vocês aqui. É uma peça elaborada com cream cheese, tomate, manjericão e uma cobertura de presunto parma com queijo maçalicado. Que dá um sabor especial para ela. Isso, bem diferenciado também. Vamos lá? Vamos! Enquanto o Marcelo termina essa peça, vamos conversar com o Anderson, que está preparando outra peça desse combo, né Anderson? Qual é essa peça específica? E aí, vamos deixar o Anderson terminando, que ele está preparando outras peças. A gente vai voltar para o Marcelo, que também está começando outra peça, que também está começando outra peça. E aí, vamos deixar o Anderson terminando, que ele está preparando outras peças. A gente que vai nesse combo, ó gente, combo recheado, vale muito a pena vocês investirem. Marcelo, agora conta para a gente, qual que é essa peça? Agora nós vamos fazer aqui é o Gukamaki, que é um enroladinho japonês, sendo que ele vai com a cobertura de guacamole com ceviche de peixe branco. E o recheio dele é o guacamole? É, sobre o arroz. Sobre o arroz, envolto com peixe branco, guacamole e varprea ascei vaucina o arroz. Fuiа, vale muito a pena tem uma cobertura de guacamole com etti que ainda me ajudou do ganho emתê- aton SAT todam SM E depois de todo esse processo Que vocês acabaram de acompanhar o prato Não poderia ficar menos do que maravilhoso Gente, olha essas texturas Essas cores e ó, vou falar pra vocês Tá perfumado Só de olhar, tá dando água na boca Eu gostaria muito de agradecer ao Marcelo E ao Anderson que prepararam esse prato Com todo carinho pra vocês E eu vou falar pra vocês, querem sabor E aí E aí E aí E aí E aí E aí